salve salve produtor seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula aqui eu quero mostrar um pouco sobre um workflow muito diferente do que a maioria das pessoas está acostumada um workflow que só é possível devido a esta tela aqui do ableton que até onde eu conheço é o único software que oferece essa possibilidade aqui de produzir através de clipes e cenas e como é que a gente pode transformar essas ideias aqui em um arranjo rapidamente muito rapidamente essa tela é muito legal de produzir jogar as ideias aqui na parte de composição da nossa música ela é muito legal de trabalhar porque você consegue manter uma coerência na construção você não fica limitado a imagem ao tamanho da música você começa a utilizar outras referências para compor o seu som você começa a se basear muito mais no sentimento na percepção auditiva da música ver o que tá faltando o que pode somar qual elemento que pode casar um com o outro de uma maneira diferente do que a gente tem na tela de arranjo que eu acredito que a gente começa a ter outros parâmetros para compor a nossa música e esses parâmetros são mais visuais e que não deveriam nortear a nossa produção a nossa composição por mais que a qualquer música tenha que ter um arranjo depois um arranjo posterior dessa maneira que a gente consegue separar bem as tarefas de composição e arranjo que são duas tarefas relativamente diferentes elas não são elas até que se completam mas são tarefas diferentes sim e por serem tarefas diferentes quando você foca 100% da sua energia e da sua atenção em uma única tarefa as chances são que o resultado dessa tarefa vai ser infinitamente mais interessante uma das grandes vantagens desse dessa tela de arranjo aqui para mim é o foco é manter o nosso foco na composição isso é muito interessante mas além da composição a gente pode também utilizar as outras cenas aqui para pensar em sessões da nossa música para pensar como a gente vai arranjar então é só que por mais que seja uma atividade de pura composição a gente também consegue pensar no arranjo aqui e isso isso também nos permite um pouco de jem eu não sei nem como como traduzir isso jem mas isso permite que a gente consiga talvez jem possa ser traduzido como improvisação então a gente pode improvisar bastante fazer uma uma experimentação aqui improvisar que os gringos chamam de jamming então por exemplo eu pensei em alguns clipes aqui para minha intro depois eu tenho alguns versos aqui e eu posso tocar do jeito que eu bem quiser isso aqui fica interessante para fazer live então eu posso colocar sei lá eu tenho a minha intro aqui depois eu posso ir para o verso 1 depois eu posso para o verso 3 depois eu posso para o 2 posso para o 4 posso colocar o break a hora que eu quiser uma build up outro break tem um drop tem outro break tem outro drop e assim vai eu posso ir criando a minha música da maneira como eu quiser criei uma estrutura aqui é até que bastante simples todos os timbres eles tem acho que 20 poucos timbres aqui e foi apenas um dia de composição que eu sentei aqui fiquei compondo todos os timbres do zero e inclusive o baixo no baixo até crema uma coisa diferente meu até que ficou legal um baixo um baixo bem é com pitch alto até agudo eu coloquei um arp nele coloquei um arp nele coloquei um arpediator e ele ficou assim um pouquinho de saturação um pouquinho de saturação compressorzinho com side chain não está funcionando agora porque o kick está desligado e fiz ele no sérum uma onda aqui mais um uma oitava acima essa aqui na oitava zero para que para a gente compor camadas para ele ficar mais completo tem um sub aqui na oitava zero também e essa camada aqui que está superior na camada mais um oitava mais um eu abri bastante as vozes são 11 vozes por mais que elas sejam fechadinhas aqui poderia abrir mais mas eu gosto de deixar fechado para não ficar tão estéreo assim afinal trata-se de um baixo mas esse é um baixo que ele está pouco um pouco sub até talvez eu devesse fechar um pouco mais aqui e aí para ele ficar bem plucky assim eu peguei esse envelope aqui e coloquei no filtro o mesmo envelope eu coloquei no drive o mesmo envelope eu coloquei no drive ok bem simples até kick e aí beleza aqui e depois desse vez tem um corde aqui e aí tem arpzinho arpzinho tudo no sérum efex não vou mostrar todos porque é muita coisa cadê tá aqui depois eu posso gravar uma aula só sobre os timbres mas todos foram criados no sérum do zero então o sérum é irado para isso e aqui tem um LFO mais sint tudo que está em roxinho é sint e aqui que está em azulzinho é bateria poderia ter colocado antes a bateria ficar mais organizada então se você olhar aqui na minha tela apertando tab ou se eu vier aqui nesse cantinho clicar na tela de cima eu vou ter então a minha tela de arranjo opa já tem alguma coisa gravada aqui por enquanto não tem nada aqui ainda todos os canais estão aqui os mesmos canais que estão lá e por enquanto não tem nada aqui mas a gente pode criar uma jam session aqui fazer um criar uma track de uns 5 ou 6 minutos para isso preciso preciso habilitar o global record não tenho certeza se é esse o nome segurando o command no Mac deve ser segurando o control no Windows para habilitar todos e aí eu venho aqui então no stop não tem nada gravado aperto o stop duas vezes aqui para ele ir para o 1 tem que estar no 1 aqui você tem que conferir e aí vou colocar aqui na intro legal que aqui ó essas rodinhas a gente vê o tamanho dos loops vai acabar agora deixa mais uma aqui tem um de 64 aqui é um loop maior então ele corresponde a duas frases de 32 agora sim eu vou entrar com o verso 1 agora sim vou entrar com o verso 3 agora sim ó tá vendo que tem umas rodinhas aqui de 64 vou esperar até dar o final desse aqui para entrar com o próximo poderia entrar agora mas vou esperar esperar vou entrar com o próximo verso agora mais carregado um pouco para o outro e aí vou entrar com isso aqui já E agora o snare. E agora vai entrar o break. Próxima parte do break. Eu vou entrar com o snare agora. Próxima parte do break. Um espaço. Próxima parte do break. Foi pro drop já direto. Próxima parte do break. 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 se te ajudou, se foi legal que eu gosto de ler os comentários aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu!